Música Fala pessoal do Ferrovia Minas Rio Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no quilômetro 425 da Rota do Calcário Estamos aqui na reta da granja aguardando a chegada do trem carregado O trem carregado hoje está vindo ali Inclusive já apontou a locomotiva Líder Estamos vendo que é a 704 e a... Não deu para ver direito Estamos aguardando ele chegar aqui mais perto da gente E é isso aí, o vídeo de hoje é o trem carregado E logo após, vamos ver o trem vazio Então, prepara o seu cafezinho Se acomode confortavelmente aí de onde estiver E vem com a gente que o trem hoje está top demais E isso eu garanto para vocês, hein? O trem hoje está bonito Então, bora lá? Batida aqui na câmera Carai Desculpa as tremidas aí, pessoal Tivemos que mudar de lugar um pouco Mas ele está aí, ó Aí está o trenzão aqui Acho que agora ninguém mais atrapalha nós não Tem só mais um pouco Não, 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 não Vamos lá. 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 Vamos lá.